E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, eu trago pra vocês um guia de compras de jogos de luta em arena 3D, que é um estilo que você enfrenta outro oponente, só que numa arena normalmente circular, e tendo mais liberdade de movimentação em comparação a outros jogos 3D, como Soul Calibur e o Tekken, que dá até pra você ir pros lados, mas ele sempre mantém a perspectiva 2D como base. Muitos deles são baseados na série Storm, da CyberConnect2 e Bandai, que criou um formato de balanceamento razoável e gameplay divertido, organizando o que estava disponível nos arcades. Então apesar do conceito não ter vindo pela empresa, eles conseguiram refinar num ponto que você consegue dividir os jogos que seguem a fórmula e aqueles que já são inspirados no que estava disponível pro pessoal lá nas máquinas japonesas. A lista é focada nos consoles atuais e jogos que dá pra comprar digitalmente, além da mídia física, porque alguns já pararam de ser comercializados, como J-Stars, Jump Force e o Cavalos do Dia com a Alma de Soldados, então acho mais complicado recomendar uma coisa que está de difícil acesso, mas se você tiver interesse fica a menção honrosa. Mas indo por parte, o Naruto Storm 4 talvez seja a recomendação mais certeira da lista, porque ele é o ápice do combate da série Storm inteira. Ele junta o melhor de todos os jogos anteriores, com alenco de mais de 100 lutadores, e você tinha batalhas de 1 vs 1. Na verdade, pra luta em si você levava 3 personagens com a possibilidade de trocar de um pro outro, ou usar os demais 2 como suportes, podendo te ajudar a complementar um combo ou até tirar de uma situação complicada, já que eles apareciam e atacavam por si sós. A dinâmica do jogo se dá por substituições, cada jogador tinha 4 e ao usar uma delas, você teleportava pra trás do oponente, então te dava uma vantagem e ele podia fazer o mesmo, que nem aquelas situações que um vai substituindo em cima do outro. Só que se essa barra zera, você tinha que esperar um tempo até que ela voltasse, o que criava uma grande vulnerabilidade. Então em comparação a outros jogos de luta como um todo, era o diferencial e até o charme da franquia, já que ela dependia menos de defesas perfeitas ou coesas do tipo. Então era bem peculiar, mas o Storm 4 foi o que melhor lidou com isso e tem uma opção de counter, que veio lá no Revolution, só que ela era muito quebrada e acabou ficando disfuncional, até sendo algo mais importante do que as substituições em si. Aqui eles trouxeram meio termo melhor. Outras novidades é que a roupa dos personagens podia rasgar ou ficava danificada, e tinha até alguns trajes alternativos que eram feitos pra isso. Também era possível trocar o ninjutsu antes de ir pra batalha, que é a habilidade especial, que cada um dos jogáveis tinha, isso vem lá do Storm 1, que por sua vez é baseado nos jogos de PS2. E o modo história é fazer o final da fase Chipudem, com batalhas contra chefes, que resultavam nos famosos Quick Time Events. Que o diferencial dos C2 como empresa é que eles colocavam botões que parecia que você tava jogando ainda, então se você atacava no gameplay, o botão de ataque ali também seria o mesmo, se você é projétil vai ser o mesmo botão de projétil. Então a dinâmica era muito boa, por mais que a gente não tivesse mais a consequência. Então se você errava o Quick Time Event, era uma penalização de ponta, uma animação se desencadeando de uma forma diferente. Mas em compensação, os visuais eram impressionantes, e as lutas variadas, até com um senso de massividade legal, já que você podia usar Kurama ou Sanuo pra enfrentar vários inimigos, o que deixava elas com uma escala muito maior do que as batalhas do Versus. Também dava pra jogar online com os amigos, além de explorar a Vila da Folha no modo de aventura. Mas esse modo, ele tava paralelo à história principal, até porque era o final da guerra, então não tinha muito o que você adaptar ali em termos de exploração, então foi mais um fanservice. É possível adquirir esse jogo no pacote Storm Legacy, que inclui também o Storm 1, 2 e 3, e é uma ótima opção pra quem quer acompanhar toda a história, até pra quem nunca viu Naruto, eu recomendo, já que ele vai desde o clássico até o Shippuden. Tudo bem, o Storm 1 resume algumas coisas, mas é uma das melhores adaptações que a gente já viu até então. Bom, mas se você tá interessado em luta apenas, eu acho que o Storm 4 vale por si só, os demais recomendo pela narrativa. Kimetsu no Yaiba, The Hinokami Chronicles, também é produzido pela CyberConnect2, e usa a base dos Storms, mas cria a sua própria identidade. Ele depende muito mais do desvio para os lados, como uma forma de você sair dos ataques, ou seja, ele é um jogo de sidestep, né, você calculando o timing, mas algumas características principais de extensão de combo, como o dash, voltaram aqui, só que ele é muito mais reto, então não dava mais pra você ficar dependendo inteiramente disso. Eles também dividiram algumas barras, acho que a divisão mais gritante é que agora os especiais padrão tinham a sua própria barra, enquanto os especiais supremos estavam separados. E por sua vez, o supremo tava conectado com os modos aprimorados, que é o que eles chamam aqui de Surge, né, o antigo Awakening dos Storms, aquele momento que você deixa seu personagem mais forte durante determinado período de tempo. Então você precisava optar ou por usar um ataque supremo, ou por usar o Surge mesmo, já que a barra era a mesma. Em compensação, os ataques supremos tinham uma escala de dano, então se você absorvesse três barras pra dar um supremo, o dano seria muito maior que o consumo de uma barra só, que é uma coisa que nunca existiu nos Storms. Eu acho que ficou legal porque a barra de especiais normais agora tinha três técnicas pra cada lutador, e ela voltava conforme o tempo, então você não precisava ficar toda hora recuperando. Até dava pra fazer isso, mas a condição era mais complicada do que os Storms, de você simplesmente parar lá e apertar um botão pra recuperar, na verdade aqui você tinha que ficar parado por um tempo, e o jogo ia recuperar automaticamente, o personagem entrava numa animação. Então é muito mais sobre esperar o próprio jogo colocar barra pra você, do que você ter um controle manual, que se aproxima a jogos de luta competitivos. Outro mérito do Kimetsu é que por ele ter um elenco de personagens menor, ele conseguiu trazer um balanceamento mais refinado, claro que tem um peso aqui, porque os movesets não são tão locões como a franquia Storm, mas o equilíbrio era melhor, e eles conseguiram até trabalhar com escalas de dano, então tem alguns personagens que dão muito mais dano do que os outros, e em compensação dão mais dano também. A gente teve 6 Ones vindo via atualização, que introduziram uma mecânica de Ones, então ao invés de você ter mecânica de suporte, troca de personagem neles, eles já lutavam sozinhos, e tinham habilidades adicionais, além das 3 skills, então no total eles ficavam com 5 habilidades. Isso levou o jogo a 24 personagens, então se você comparar hoje vai ter acesso a tudo isso, que eu acho que é bem melhor, da forma que ele foi lançado, que foi apenas 18, mas tenha noção que 6 desses são skins elaborados, então eles pegam o pessoal do Kimetsu Gakuen, que é um spin-off de comédia, colegial, e colocam aqui com especiais diferentes, mas o moveset e base é a mesma coisa. O modo história adaptou a primeira temporada do anime, o filme Mugen Train, possuindo todo o conteúdo animado daquele período. As cenas tem uma qualidade impressionante, o enredo é bem contado, então eles mantiveram essa característica, mas infelizmente eu acho que ele não incrementa tanto assim, em comparação aos Storms, ele é muito parecido com o anime. A grande sacada de Naruto é que eles pegavam as coisas e amplificavam, então aqui é um formato mais tradicional. Outra opção de arena 3D é o My Hero 1 e esses dois. Eu recomendo só o 2, o primeiro eu acho que não vale a pena, porque o segundo tem todo o elenco de personagens, e é um gameplay refinado. A única coisa que o primeiro teria como diferencial, é o modo história, mas nunca foi o forte dessa franquia, então eu acho que é mais válido você ver o anime, do que comprar esse jogo apenas por isso. O diferencial era uma resposta aos fãs da série Storm, que queriam uma arena 3D que desse para você lutar na parede, porque o Storm 1 tinha isso, era bem limitado, mas estava lá, e a partir do 2 eles esqueceram, imagino que era uma coisa que até tentaram implementar no Storm 4, por algumas artes conceituais, mas por conta da alta quantidade de personagens, seria tentar rebalancear o jogo todo, porque ele precisava ser mais flutuante, que é justamente o que o Wands vs. Z. então ele tem um gameplay aéreo muito evidente, você vai lutar no chão, mas na maior parte do tempo é no ar mesmo, mantendo aquela clássica dinâmica de suportes, então era 1 vs. 1, mas dava para chamar os aliados para te ajudar, mas infelizmente sem troca de personagem entre si. Mas eles expandiram as possibilidades, porque além das assistências normais, eles também podiam usar ataques especiais de consumo de barra, já que nesse jogo você tinha 3 tipos de ataques supremos, que era o Plus Ultra 1, com uma animação própria, o 2, que é o supremo cinemático, naquela pegada dos Storms, e o 3, que juntava o seu time inteiro em um ataque só, é basicamente a animação do Plus Ultra 1, só que misturado com os aliados. O bom é que o 2 trouxe alguns especiais combinados, então se fosse uma equipe compatível, eles teriam uma animação própria, ao invés do Plus Ultra individual de cada lutador. O gerenciamento de estamina também é diferente, e os dashes mais uma vez passam a ser limitados, porque dá pra você estender o combo, mas ele te penaliza muito mais por fazer isso, então é muito mais sobre encaixar os ataques do que dar dash, além de que você tem os combos desse jogo não dependendo de apenas um botão, então pra quem não curte isso no Kimetsu ou nos Storms, ele é uma opção bem interessante. Outra coisa que eles colocaram aqui é a customização dos personagens, pra mudar roupas e acessórios, que é uma coisa que também é demandada pra série Storm, que veio lá no Storm Evolution, só que ela nunca voltou no 4, então teve uma vida curta naqueles títulos. A história era focada na licença provisória, e no arco do overhaul no anime, e você podia trocar entre perspectivas, tinha o zeramento dos heróis e dos vilões. Houveram algumas evoluções aqui, com inimigos específicos da campanha, e alguns bosses mais incrementados, mas, ao meu ver, frente aos outros de Arena 3D, principalmente da CyberConnect2, é o ponto que a bike, em que a produtora deixa a desejar, então a história não é tão robusta assim. É mais um resumão que é legal de ver, mas ainda assim é um jogo muito mais pra online, outras atividades do que isso aqui, valendo até ressaltar o modo arcade, com três dificuldades diferentes, pra você enfrentar vários inimigos, e a missão, que trazer alguns elementos de RPG, e você ia crescendo uma agência, como se fosse uma agência de heróis, então tem algumas coisas pra explorar mesmo no offline. Kill Lucky We F, ou IF, é baseado no anime de mesmo nome, e foi publicado pela Arc System Works, e produzido pela E-Plus Games. Isso trouxe a ele visuais parecidos à série Guilty Gear, por mais que a Arc System não seja produtora, isso é uma coisa que muita gente confunde. Eles simplesmente emprestaram a tecnologia, já que um dos braços da empresa, é a publicação dos seus próprios jogos. Então você tinha aquele céu cheio de influido, com atrasos propositais, pra parecer um anime, então ele rodava em 60, só que a impressão é que alguns elementos estavam em 24. Inclusive, assim como o One's Justice, ele já tinha uma taxa de quadros maior, pra geração anterior, já que o Kimetsu rodava 30 no PS4 e no One, tem a opção de 60 pra nova geração, mas era 30, assim como os Storms, e aqui não, né? Ele sacrificava um pouco da parte visual, pra entregar uma fluidez maior. O combate era balanceado entre pedra, papel e tesoura, e o jogador podia dar ataques normais, de curta ou longa distância, defender ou usar ataques de quebra, que destruíam a defesa dos oponentes, com um ataque só. Isso deixava o jogo mais dinâmico, e tirava a dependência de apenas um botão, mais uma vez, e a própria aposta de substituição. Então é uma outra linha de arena 3D. Você também podia iniciar o Blue Develor, que era um ataque especial, que fazia os dois personagens discutirem. Então eles teriam três opções, pra tentar ganhar a disputa, também no esquema de pedra, papel e tesoura. Cada uma delas tem feitos adicionais, então quem ganhasse poderia receber mais dano, aumentar a barra de SP, ou recuperar a sua vida. Além disso, os personagens do jogo tinham três técnicas especiais diferentes, então, mais uma vez, a paleta de skills, e ele apostava bastante em sidesteps. Tanto que eu acho que o Kimetsu se inspirou aqui, porque embora o Killuaque não tenha inventado isso, a execução é bem próxima entre os dois jogos. O modo história era uma distorção do anime, com a Satoshi Kiruin como protagonista, e que até recebia um traje diferente na reta final, que foi feito com a supervisão do estúdio Trigger, que é o responsável pela animação. Mas, quando você zerava, desbloqueava o modo secundário, que era mais próximo ao anime em si. Então ele acabou contemplando as duas coisas, o roteiro original e a adaptação canônica. O problema dele era o conteúdo, são apenas 12 personagens, contando as duas atualizações gratuitas que saíram, e que, tudo bem, eles têm uma complexidade grande até, se você compara com outros jogos dali, está um destaque na individualidade, poucos chegaram perto do que eles fizeram aqui, mas ainda não conseguem bater pelo menos aqueles 20 ali, que dariam uma camada mais legal pro game. Mas pra quem curte Killuaqueal, é um baita presente, porque a gente achava que esse jogo nunca ia rolar, pra ser sincero. One Piece Burning Blood é o único jogo de luta lançado pra franquia do Pirata que estica nessa geração, e você podia lutar de 1 vs 1 com troca de personagens em times de 3. Então na superfície, era uma dinâmica próxima ao Storm 4, só que ele mudava algumas coisas. Então tinha assistência, mas a quantidade de ações que os seus aliados podiam dar, aumentou consideravelmente, dava pra encaixar até aliados em ataques em cadeia. Por ser produzido pela Spike Chansoft, ele tem algumas similaridades com o J-Stars, mas tenta seguir o seu próprio caminho, com comandos mais complexos. Se você não quisesse aprender isso, ainda tinha um combo simplificado, mas a ideia era entender os recursos até pra aproveitar melhor. Que é uma sacada que a empresa faz desde a época do Budokai Tenkaichi, que ao invés de investir em personagens individuais, eles tentam fazer mecânicas centrais mais complexas. Então tá todo mundo baseado naquilo, deixando o jogo com camadas diferentes, em comparação a outras arenas 3D. O elenco de lançamento era bom, mas como eles lançaram vários via DLC, eu recomendo pegar a Gold Edition, ela fica baratinha, em promoção, e você já vai ter acesso a 44 personagens, sem contar as variações que alguns têm, seja de skins e até de habilidades especiais. O destaque é que cada lutador tinha um tipo diferente, que era baseado na fruta que eles comeram no anime. Então se o cara possui uma logia, ele podia evitar dano virando areia, como o caso do Crocodile, que era uma habilidade que não estava disponível pra galera do Haki. Então isso trazia uma dinâmica legal, porque você tinha que pensar em qual escolha de personagem você fazia, além do tipo dele, qualquer estilo de batalha. Também dava pra transformar, com algumas formas mudando o moveset, que era o caso da Gear 4th e do Luffy. Inclusive foi a primeira vez em um jogo de console que ela foi totalmente jogável, e a história adaptava todo o arco de Barine Ford. Uma adaptação bem fiel, mas infelizmente era o único disponível no jogo inteiro, então não era um modo longo. A gente sabe que tem esse problema de saber o que adaptar de One Piece, porque é muito arco e praticamente impossível, e você conseguir compactar tudo num jogo só, mas ainda assim eu acho que foi um meio termo complicado aqui, por mais que eu goste desse modo campanha. Um outro modo era o Wanted Versus, que fazia você jogar uma série de missões, e o online contava com o Parade Flag Battle, que trazia facções, mas ele foi encerrado lá em 2020. Então hoje, se você quiser jogar com amigos, é mais aqueles modos tradicionais mesmo, do 1 vs 1. Então eu acho legal combinar uma compra com um amigo pra aproveitar melhor. E voltando a CyberConnect2, um outro game deles é o Jojo's Eyes of Heaven. Ele trazia a arena 3D com batalha de 2 vs 2, e o jogador montava um time com um aliado, que aparecia simultaneamente nos combates. Isso aproximava a imagem daqueles arcades japoneses, que eu falei antes, mas sendo da CyberConnect2, eles conseguiram converter bem o formato Storm, num ponto que ele é um híbrido entre as duas coisas, a meu ver. Então você tinha habilidades especiais baseadas numa paleta de habilidades, com algumas skills exigindo um tempo maior pra serem usadas, já que tudo tinha o cooldown, o superaquecimento pra você usar mais uma vez. A grande sacada era como ele integrava os dois personagens, já que muitas das mecânicas eram dependentes deles. Então você tinha o Dual Combo, que era um modo que habilitava entre os dois, que precisava aumentar uma barra, e se você conseguisse completar, era executado um finalizador, que dava um dano maior. Tinha o Dual Hit também, que era um ataque supremo, aqui não tinha a Suprema individual, então sempre o aliado ia participar de alguma maneira, mas era uma animação muito mais do aliado que usou o ataque, do que daquele que tava te ajudando. Existia alguns casos, se os personagens fossem compatíveis, que ele entrava num Dual Hit especial, aí sim, era um especial integrado, como a gente vê até na série Storm, e no One Justice, por exemplo. O que eu acho legal é que ele não é bagunçado, como dois jogos de 2 vs 2, e tinha até uns pontos de balanceamento interessantes, porque se você tinha uma dupla, caso um dos aliados morresse, a vontade dele ia ser passada pro outro lutador, então ele ficava mais forte, e não ficava aquela batalha desleal, de 2 vs 1, que já vai ter uma vantagem numérica por natureza. O Eyes of Heaven ainda possuía o maior elenco entre os jogos da série, com 52 personagens contemplando as 8 partes do mangá, já que ele era baseado na obra original, e não no anime, porque naquele período o anime ainda tava no começo, e a galera não tava tão interessada assim, como era o mangá que atingiu o status de clássico. Eles eram divididos em tipos diferentes, de acordo com o original, então se você usasse um personagem de Ramon, era mais um ataque físico e energia no máximo, enquanto os de Stend's já iam ter esse aliado espiritual, digamos assim, pra ajudar nos ataques. Então, ele conseguiu tipificar a galera muito bem, e até organizou alguns personagens, em comparação ao All-Star Battle, que era um outro estilo de batalha, mas ele herdou muitas das animações, e converteu essa galera pra cá. O modo história trazia um enredo original, e trabalhava com elementos de RPG, com a ideia de você ir desbloqueando mais habilidades, em comparação aos demais, porque ali você tava mais limitado a princípio. Eu acho que o grande ponto negativo do Ice, que com certeza eu recomendo, é que o online é tenebroso, a conexão não funciona muito bem, então, se você pensa, jogar com um amigo vai ser uma experiência muito frustrante. Já o DC de NT, vai totalmente pro lado do arcade, tanto que ele saiu primeiro para as máquinas japonesas, e ganha uma versão de console e PC para o ocidente, sendo que a grande novidade é o modo história, que você podia desbloquear usando pontuação. Eu não sou muito fã dessa forma de desbloqueio, então logo de cara eu já vejo um problema aqui, mas o gameplay dele era até divertido, porque ele se inspirava nos dissidias clássicos do PSP, mas mudando a base, então você jogava agora com um personagem e um time de três. Os demais eram controlados pela IA, também simultaneamente na batalha, assim como Eyes of Heaven, e cada jogável tinha um tipo de balanceamento na lógica de pedra, papel e tesoura. Isso dá uma variedade entre eles, na velocidade, mobilidade e distância, então é aquela tentativa que a gente viu várias vezes aqui, de você tipificar a galera para deixar essas escolhas individualizadas. Para veteranos a sério, os ataques continuavam sendo de dois tipos, que é o ataque de bravura e aquele que suga HP. O primeiro aumenta uma numeração que ficava em cima do oponente, e o segundo atacava diretamente o HP, usando o mesmo dano que estava nesse número. Então, a ideia é que você ficasse aumentando essa quantidade, e quando tivesse num dano bom, aí você atacava, porque logo em seguida, essa numeração ia cair mais uma vez. Então, ao invés de apostar em armadura, ou simplesmente HP, eles conseguiram criar um sistema bem único para essa franquia, que fez ela ser aclamada por muitos jogadores. Por mais que, do lado da crítica, nem todo mundo gostasse dos jogos. Dava também para quebrar a barra numérica, deixar os oponentes inconscientes, e os ataques EX voltaram no NT, com opções de habilidade para os personagens. O legal é que era aquela paleta tradicional, que você já espera, mas dava para customizar antes da batalha, e alguns personagens tinham técnicas específicas, como o Limit Break do Cloud. Então, o grande é o Stars de Final Fantasy, que até atualizou alguns designs para modelos 3D, que é uma coisa que você não tem muito contato, é difícil que a Square faça o remake de todos aqueles jogos. O NT ainda trouxe uma mecânica de invocação, que você podia acionar após acumular uma barra, e cada time equipava um summon diferente. Então, era ou bater nos oponentes, ou quebrar os cristais, dando uma dinâmica a mais, porque não era apenas lutar diretamente com a galera, mas também desviar um pouco do objetivo, e fazer mais coisas no cenário. O elenco tinha 28 personagens jogáveis, e mais 6 de DLC, então é até sólido para um jogo de lançamento, tentar revitalizar uma série. Infelizmente, é um projeto que não foi para frente, acho que a empresa queria dar mais prosseguimento, mas quem tiver na dúvida se vai comprar ou não, tem uma demo disponível em ambas as plataformas. O Unpunch Man na Hero Nobody Knows, é tecnicamente o arena 3D, mas quando você se aproximava dos oponentes, ele lembrava um Soul Calibur, então ele faz um híbrido entre ambas as propostas. Você podia jogar de 1 vs 1 até 3 vs 3, com troca de personagens, mas sem ação de suporte, não dava para chamar aquele cara para te ajudar. O gameplay era mais no chão, e dependia de sidesteps, só que infelizmente ele tem uma escolha de balanceamento muito esquisita, porque o personagem quando caía, ficava no chão por um tempo, criando uma invencibilidade, então o potencial de combo não é muito bom. Ele tenta se destacar com o uso da mecânica do Saitama, porque ele pega o protagonista do anime, que é super overpower, e dava até para você colocar ele no time, mas ele só ia aparecer após um certo tempo, e quando ele chegasse lá, era um soco para derrotar todos os oponentes. Por incrível que pareça, isso não ficou tão quebrado quanto parece, apesar dele ainda ser um problema, mas é uma das coisas mais louconas que eu vi no Arena 3D, então é um pontinho para esse jogo. Também haviam eventos aleatórios, como chuva de meteoro e ataques de aliens, para os personagens terem que lutar contra isso, ao invés de ficarem só se enfrentando diretamente, e alguns itens caindo no local, no maior estilo Smash Bros. A história dele era focada em um personagem criado, passando pela primeira temporada da animação, e aqui eles preservaram bem a via cômica da série, até contando com uma localização em PT-BR muito boa. Claro que são só legendas, mas a tradução é uma das melhores que eu já vi. A customização dele era mais ampla do que alguns jogos de anime daquele período, porque você podia colocar os acessórios de uma forma mais livre, além de poder alterar o estilo de luta a qualquer momento, que é diferente do Xenoverse 2, que você podia mudar o moveset, mas era só na criação de raça, então para ter um moveset diferente, era criar um outro personagem do zero. Também era legal que você estava lutando na história, e do nada um personagem criado de um amigo poderia aparecer para te ajudar. É a inteligência artificial dele, mas é o mesmo design, o que integrava bem, além de que ele tinha uma cidade de lobby, que esse amigo também podia te visitar. As DLCs do jogo são bem questionáveis, tanto no valor como na qualidade delas, e é um título que eu só recomendo se você for fã da franquia, ou então está curioso para ver como ele funciona, porque em comparação aos demais da lista, eu acho que ele é o mais fraquinho. E agora falando de alguns exclusivos, o Poké and Tournament DX foi lançado originalmente no Wii U, e essa versão traz experiência definitiva para o Nintendo Switch. Eles adicionaram novos personagens e o modo de 3 vs 3, que era uma modalidade que você podia trocar de personagem a cada round, bem parecida com The King of Fighters, então não era simultâneo, mas você tinha uma dinâmica bem diferente. O gameplay era dividido em quatro botões, e a grande sacada foi a mecânica de duas fases. Na primeira, você tinha uma câmera parecida aos Storms, e na segunda era mais 2D como Tekken, o que fazia com que o jogo fosse mais organizado, porque para trocar de uma fase para outra, era necessário usar um combo forte. E colocando ele em 2D, isso deixa o manejo de gameplay de balançamento muito mais facilitado, porque você visualiza melhor os ataques, e dava também para variar entre combos de cima para baixo. Então gostei do que eles fizeram aqui, e é uma representação que até lembra um pouco o Unpuntment que eu citei, só que claro, muito melhor, e esse jogo veio antes, logicamente. Também era possível transformar o Pokémon na mega evolução dele, ou no mínimo em um estado aprimorado, em que ele ganhava mais poderes, e tinha acesso a um ataque especial supremo. O elenco tinha uma boa individualidade, seja no estilo de batalha e nos status de cada Pokémon, e dava para você colocar alguns suportes para dar vantagens. Eram duplas de suportes, ao invés de você escolher os suportes livremente, mas eu acho que funcionava bem, porque ele limitava um pouco as escolhas, mas o balançamento era melhor, já que você não podia criar um set super overpower. Se você é fã de jogo de luta e Pokémon, é bem difícil que você não goste dele, então é uma recomendação certeira. O Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxi Boost On, se trata de uma versão aprimorada do jogo arcade Maxi Boost, com vários mechas da série jogáveis. Ele é um dos maiores elencos já vistos na franquia, ajudado pelo fato de ser a segunda revisão do jogo, então já tinha uma terceira versão, então você tem o mais completo possível. As batalhas eram entre times e a vitória definida por pontuação, sendo que cada Gundam derrotado, tirava pontos e ganhava quem zerasse os pontos dos oponentes primeiro. Ou seja, ao invés de adotar HP para cada um, era por pontuação geral, então você é penalizado, digamos que seu aliado morrer várias vezes, não se você mesmo morrer, então é mais um trabalho de equipe. Os comandos eram padrão para esse estilo, com ataques físicos ou tiros para longa distância, mas eles aumentaram nessa versão a possibilidade de cancelar as dashes, então dava para depender um pouco mais delas dessa vez. O modo EX foi reformulado mais uma vez, ele tinha mexido nisso na segunda revisão, dando uma terceira opção além dos modos de tiro e de luta. Isso aqui influenciava os status que o seu personagem tinha, então aumentava a camada de gameplay. O modo Online foi adicionado, além da Batalha Livre, para basicamente tornar ele um produto de consoles, já que ele também vem dos arcades, assim como o de Cidia, que eu falei para vocês, e tem um modo de missão para fazer, que contava com uma progressão similar aos RPGs. Dessa lista é o único que eu não joguei, mas do que eu vejo de feedback do pessoal que é fã de Gundam, parece ser um dos melhores que a gente tem no mercado, e se não apenas para jogos de luta, então achei legal trazer aqui, por mais que não pudesse falar tanto assim. Outro game, o Nanatsu no Taizai, Knights of Britannia, que tem até um conceito engraçado de gameplay, porque no modo duelo, ele é uma arena 3D, só que no modo história, a gente tem algo mais próximo ao Munso ou Hack'n'Slash. As batalhas normais são de 1 vs 1, com ataques tradicionais, e uma paleta de habilidades, até que padrão, mas o diferencial é que você tinha tipos de personagem, e eles podiam ser mais ofensivos ou equilibrados. Se você usasse um tipo focado em magia, por exemplo, ele só podia atacar quando tivesse barra de especial, então era uma cadência de gameplay muito diferente, porque ele fica mais vulnerável que outros tipos, mas em compensação, o dano era maior. Eu não acho que o balanceamento foi bem estabelecido aqui, mas eu gosto da incrementação que eles deram, e apesar de não ter sido aquele jogo que, meu Deus, encheu meus olhos no período, eu passei até a apreciar ali um pouco mais depois, pelas ideias, e realmente a tentativa da empresa de fazer algo bom, do que na época, que foi uma grande decepção. Os jogadores também podiam usar ataques especiais supremos, cinemáticos, que nem os Storms, e habilidades em dupla, baseadas em sincronização, então um aliado que ajudava em determinados momentos, já que era um game, que ele tinha a opção de 2 vs 2, só que com um compartilhamento de barra, então se aproximava do Eyes of Heaven. Eu acho que eles deviam ter feito por pontuação, que nem o Ganda, mas como um modo opcional, até que vai, mesmo não sendo o meu favorito do jogo. O modo aventura do jogo adaptava o anime, trazia lutas contra vários inimigos, boss battles, coleta de materiais com a Elizabeth, que não podia atacar, então ela ia pegando os itens e o Hulk, que ia bater na galera, dando uma dinâmica diferente, e o gameplay da Diane gigante, eram missões específicas para ela, já que o tradicional do jogo era com personagens menores, então eles optaram por fazê-la dessa maneira, e usar aquela transformação dela como Elizabeth, para fazê-la jogável no modo duelo. E via a atualização gratuita, que vai estar disponível se você comprar agora, eles colocaram mais fases com os mandamentos, então além dos Elders, apareceu os demais ali, mas eles não eram jogáveis, apenas bossas ali servindo como complemento. Assim como o One Punch, ele é um jogo para fã também, mas eu acho que os erros são mais justificáveis, já que ele experimenta mais, o A Hero Nobody Knows, acaba errando o básico, sendo uma produtora mais experiente, então é um título que, ah, eu curto a arena 3D, quero ver algo mais experimental, está num preço legal, que é o que ele fica em promoção, eu acho que até vale dar uma olhada, mas claro, priorizem outros dessa lista. Então, no mais, meus amigos, é isso, muito obrigado por ver, se você não está inscrito na Shag, e se inscreve para não perder as futuras informações de jogos de anime, títulos orientais em geral, e se possível, dá uma olhada nos links da Amazon Brasil, e dá para ir na descrição, porque comprando por eles, você pode me ajudar a continuar o trabalho aqui no canal. Grande abraço e falou! Tchau, tchau!